Depois do cuidado da minha galinha, né? A minha galinha pintada, como ela ficou? Ficou bem machucada, mas agora passei um tratamento, né? Lavei bem o rosto, cuidei bastante, ainda tenho um pouco de machucado, né? Mas aqui fica a mostra pra vocês que galinhas não devem ficar junto, solta, até as galinhas combatentes. Não são só os galos, mas as galinhas pra vocês aí que não, nunca deixe deixar suas galinhas de raça junto. Calma, 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 calma. Pronto, aí agora eu soltei ela, ela vai pra um dos seus pintos e vai ficar ali com os seus pintos. Mas a outra não pode. Essa aí galera, é a visualização que vocês estão tendo da nossa galinha, né? Pintada e os seus pintos. Após abrir aquele chitivinho, ela ia preta. E galinhas são irmãs, foram criados juntos e depois dos pintos existiu a primeira briga delas. Nunca tinham brigado, foram criados sempre juntos. E aí com pintos geraram essa briga, né galerinha? Essa briga. Então eu trouxe esse conteúdo pra vocês, galerinha, pra mostrar que a gente não deve deixar nossas galinhas soltas quando tiram pinto, confiando que elas não podem brigar. Quando as galinhas são de raça, elas automaticamente brigam com muita facilidade. Pelo menos aqui foi o que aconteceu. Minha galinha brigou muito, como ela ficou muito machucada, levou a pior no combate com a preta. A irmã preta. Porque são combatentes e aí são galinhas que são coisa, né? Essa é uma canela branca e a outra é uma galinha toda preta, né? Ela é canela branca, bico branco. E a outra é toda preta, canela malera, né? E é normal. Então os pintinhos estão aqui, né? No momento estão aqui tudo aqui bem. E a galinha está aqui já se adaptando, né? Aí vocês que estão gostando do conteúdo, galerinha, estamos aqui com nossas galinhas de pintos. E estamos fazendo o possível para que não venham a brigar, né? A se estranhar. Vou deixar ela presa por um tempo até os pintos se desenvolverem. E depois eu levo a outra para a roça, que os pintos já estão mais desenvolvidos. E ela fica solta, né? Na área. Até as outras tirarem pinto para voltar para cá. Aí eu levo elas também para lá para a roça. Quando estiver na roça, quando elas têm espaço, elas com os pintos passeando, elas não vão estar se confrontando. Para vocês que estão gostando do conteúdo, galera, se inscreve no canal. Dá um like, aperta o sininho. Vamos lá apoiar esses pintos ficarem famosos.